Chegamos em Doutor Pedrinho, a bareta ali, Lúcia e Camila foram na farmácia E olha o cartão de visita de Doutor Pedrinho E essa cachoeira como se chama? Aqui é a de Salto Donner mesmo, essa daqui né? Daí pra cá vem pro Capivari, que aqui é a Gruta e aqui é a Paulista Ah, então a Gruta e o Paulista é o mesmo caminho Ah, então vamos fazer essas duas Bem antiga, muito antiga, muito bonita Treitou a estrada Um pouco molhada Vamos seguindo, pela quilometragem faltou dois quilômetros pra chegar na Cachoeira do Paulista No meio da mata A Lúcia acabou de voltar lá embaixo da Cachoeira E aí amor? Nossa, espetacular, um lugar maravilhoso Super bonito Aqui por 23 também, que é do Oeste e do Estado Isso aí Vou pegar as duas aqui Não, tá bom Não, tá ótimo Tá bom, tá bom Mas super bonito, achei as benfeitorias assim, bem espaçadas, tudo muito bem Fora lá embaixo ou não? Só em cima? Não, só em cima Amanhã vocês tem que ir embaixo A gente vai lá embaixo Sim Muito bonito, a Camila tá lá no balanço Ah, fora em cima também? Vamos O balanço já tava aceso? Acendeu quando a gente tava sentada lá Beleza Muito lindo Aí nós temos trilha pra cá A nossa trilha é muito boa também É Não, a gente vou E a Chapada, já foram? Diamantina? Já, a gente conhece Já Lençóis, eu fiquei muito tempo lá também Lençóis, Rio de Contas Você conhece o Brasil todo também, né? Rio de Contas eu conheço também Eu gosto muito Nossa, Rio de Contas a gente adora É Depois que a Lúcia falou Que é maravilhoso Que não pode deixar de dar uma olhadinha E agora Tá uma luz Muito bonita São seis da tarde Mas a luz Ainda tá muito bonita pra ver a cachoeira Vamos lá São dois rios Que se encontram Esse aqui forma uma cachoeira E tem a outra cachoeira pelo outro rio Vamos subir aqui no mirante Pra poder ver É muito bonito Realmente um grande espetáculo Os dois rios se encontram Em duas cachoeiras São duas irmãs, né? A Lúcia fez uma janta E nós viemos comer aqui Ao lado do lago Não dá pra ver nada Mas aqui tem um lago lindo E olha Milho E uma pasta regada Com muito azeite Alho Cebola E manjericão Roubado do Após a guerra Ele era húngaro Veio de São Paulo Aí ficou Cachoeira Paulista Pode ver o estilo da casa Aqui também Com Calha Estilo do chaminé Estilo europeu mesmo Coisa que na época Calha praticamente não tinha Aqui era o galinheiro dele A casa Aí essa pilaça ainda tem Não a de cima Mas essa aqui está lá no meio da água ainda Essa aqui de tijolos Remanescente na época dele E ele foi então o primeiro proprietário Primeiro Foi ele E morava sozinho Morava sozinho Sozinho Fabricava lá um chá meio doido Lá com cachaça Tinha bastante livro É bem exótico E aí quando você comprou a propriedade Há 25 anos atrás Eu sou o quarto Aí teve mais dois Aí o quarto Sou eu E aí mantiveram o nome Cachoeira Paulista Em homenagem a ele É na verdade Não tem nem como mudar Porque o nome é forte E não muda mais E essa outra cachoeirinha aqui Essa é da trilha É uma trilha que vai muita gente para lá Principalmente no verão Estou a banha embaixo dela Mas tem todo um caminho para chegar lá Aqui tem mais Pode filmar aí Tem mais Tem queniozinho Tem escada com pedra Aqui do lado tem mais foto Vamos aqui Dá para ter uma noção melhor É uma trilha muito Estucurada Essa é a primeira parte Até se você quiser ir lá Antônio Lá você não molha os pés Agora o resto Tem lugar que você é obrigado A entrar na água E se molhar Trilha das águas Sim E Aí além dessa trilha O pessoal aqui tem a tirolesa Tirolesa Campo e chalé Pedalinho Temos lagunas de pesca E assim vai Atividade e aventura Esse final de semana agora Nós vamos ter três Que é o Orapel Tirolesa E o Oroque O Salvo Então vai ter muita coisa Todo o espaço foi Planejado Decorado Com muito carinho E esse deck Tem uma vista muito bonita Da propriedade E aqui eles servem também Poções Bebidas Um espaço muito agradável Para a família Passar um dia aqui Com aventura Com lazer E olha a vista Que se tem daqui Deste deck E aí E aí E aí E aí E aí Essa cachoeira paulista é uma das mais bonitas que nós visitamos aqui em Santa Catarina. Aqui na Cachoeira Paulista, eles fizeram umas benfeitorias. E ficou de muito bom gosto, porque são benfeitorias pequenininhas, pequenos chalés, lago com patinho. Tudo muito pequenininho, se não é uma coisa que é muito exagerada. Bem imersa na natureza, não chama muita atenção a arquitetura. Então, muito agradável, super agradável, de muito bom gosto, discreto, material natural, poucas construções. Achei um dos lugares mais bonitos que a gente visitou. O acesso até a Cachoeira Paulista é muito tranquilo. São apenas 8 quilômetros de Dr. Pedrinho até aqui. Uma estrada bem cascalhada e muito bonita. Vale a pena. Um espaço ideal para você passar um final de semana com a sua família. Tem o telefone aqui abaixo no vídeo. Pode entrar em contato, reservar um chalé, desfrutar dessas belezas naturais. São três cachoeiras na área, quênil, trilhas pela mata. E também desfrutar de todo o conforto que esse espaço oferece. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.